Pelo que eu entendi, vamos lá, teve alguma situação que morreu um miliciano muito famoso, e aí eu queria que você me explicasse como é que funcionam esses bastidores, e isso gerou talvez uma represália dos milicianos para mostrar para o Estado quem que manda aqui, não faz isso comigo. E a minha pergunta é sobre o seguinte, quando que de fato a população manda no Rio de Janeiro? Quando de fato o governo tem poder? Quando de fato é o tráfico que tem poder? Quando de fato é a milícia que tem poder? Quem comanda e quem controla o Rio de Janeiro, afinal? Olha, Maurício, eu vou te falar e peço que depois as pessoas consultem depois no Google. Essa semana, o governador do Rio de Janeiro, eleito pelo voto direto, ganhou no primeiro turno, Cláudio Castro, que, aliás, ano passado estava com a menor taxa de homicídio dos últimos 31 anos, e eu tenho que dizer isso, eu não posso omitir essa informação, a coisa não estava indo mal no Rio de Janeiro em outubro do ano passado, nós tínhamos bons números para apresentar, mas o Cláudio Castro, semana passada, foi mudar o chefe da Polícia Civil. Aqui no Rio de Janeiro é a Secretaria Estadual de Polícia Civil. O Cláudio não consegue nomear sequer o chefe da Polícia Civil. O Cláudio foi eleito com o voto da população do Rio de Janeiro, eleito no primeiro turno, mas quem escolhe o chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa. Isso é... Como assim? Como assim? É para assustar mesmo. É, porque, teoricamente, ele tem o poder executivo da coisa, né? É assim em 27 estados da federação. No Rio de Janeiro, não. É assim. Mas é o Cláudio Castro ou é o Rio de Janeiro? Olha, é o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a alerje, que, historicamente, esteve envolvida em dezenas de escândalos de corrupção, onde, historicamente, vários deputados foram presos, né? Muitos deputados presos, a alerje é que escolhe o secretário de Polícia Civil. Semana passada, o Cláudio colocou o dele. Em uma semana, o secretário do Cláudio caiu. Exonerado? Foi exonerado. Tira ele daí, a gente não quer ele. Quem falou isso? Desculpa. A Assembleia Legislativa. A Assembleia tem... O Cláudio é um governador como se fosse uma rainha da Inglaterra, sabe? Ele... Como se fosse um rei da Inglaterra. Tem uma figura de proa. Exato. Quem manda no estado do Rio de Janeiro é a Assembleia Legislativa, que, historicamente, não digo essa, mas historicamente, se envolve em muitos escândalos de corrupção. Essa é a primeira questão que o Dino sabe, que o Lula sabe, que a mídia do Rio sabe, que a Rede Globo sabe, que a CNN sabe, que a Band News sabe, que a Record sabe. Todo mundo sabe disso. Você vai pegar aí colunistas falando em jornais a fragilidade do governador. O governador tem medo de ser preso, ele foi investigado por escândalos de corrupção, uma imagem que possivelmente mostrava ele saindo de uma casa, de um escritório com um saco de dinheiro, possivelmente, com um saco de dinheiro nas costas. Então, essa fragilidade do governador traz um governo que não tem poder. Então, no momento atual, diante de um caos na segurança pública, a gente não tem um governador que, apesar de eleito como voto da população, ele não consegue indicar o cara da confiança dele para conduzir a segurança pública. Só para... vamos lá. Lembrando que é o mesmo governador que indicou o secretário dos penitenciários, que o bandido abelha, que hoje é o pivô de boa parte disso tudo, apertou a mão e saiu pela porta da frente. Tá, quando você me fala que o poder... É o tropa de elite puro, né? Que o poder está na Assembleia, aquela coisa toda. Isso é bem pior, viu, cara? A realidade do Rio de Janeiro... Supera qualquer ficção. Porque não ia poder passar no cinema algumas coisas, né? Ia ser 36 anos a censura. Pelo que você está me falando, assim, tipo... Os deputados do Rio de Janeiro, eles estão há muito tempo, né? São oito mandatos, seis mandatos, aquela coisa toda. Uma renovação baixíssima, né? Baixíssima. E por conta disso, você tem poderes de vários lugares. Tipo, é um cara que vem de uma comunidade que tem que controlar aqui, outro cara vem de outro bairro, vem controlar aqui. É mais ou menos assim que funciona? É territorial? A gente vive um parlamentarismo não oficial, sabe? Ok. A Lerge realmente manda no Rio de Janeiro e agora mais do que nunca. Na época do Cabral, não. O Cabral tinha personalidade e colocava a Lerge na posição dela. E dentro da Lerge, desculpa te interromper, tem o cara que é pró-miliciano, pró-traficante e eles comandam, tipo, ó, se você não mexer ali, eu vou mexer aqui. Tem essa coisa assim? Hoje não, hoje não tem isso. Realmente, tivemos vários deputados estaduais e vereadores que foram caçados em função de envolvimento com milícia, mas hoje, apesar de denúncias de corrupção, você não vê hoje deputados do Rio de Janeiro firmemente ligados a nenhum grupo de milícia, não. Não vê. Não tem isso, tá? Não tem, não tem. De fato, não tem. Eles querem indicar seus delegados para que eles possam se proteger de investigações. Essa é a verdade. Tá bom. Maurício, há quatro anos, o secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius, ele assumiu a Polícia Civil e ele deu uma entrevista no jornal. A partir de agora, a deputada vai se acostumar a andar de camburão. Ele teve a coragem de falar isso, porque ele montou uma delegacia especializada em investigação de tirinhos que foram privilegiados. Uma delegacia especializada em deputados. Isso é maravilhoso isso, cara. Que todo o Brasil tinha que ter. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Logicamente, esse secretário de Polícia Civil foi exonerado para afastar. Puta, isso é evidente que ele foi... Caraca, isso só no Rio? Lá no Rio. Mas ele deu esse regra porque era uma vergonha para o Rio de Janeiro, a corrupção acontecia aqui, mas os atores envolvidos na corrupção eram presos pela Polícia Federal. É como se a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro não enxergassem nada. Todas as grandes prisões políticas que ocorriam no nosso estado eram prisões conduzidas pela superintendência regional da Polícia Federal no Rio e pelo Ministério Público Federal. Então, quando o chefe de Polícia Civil anuncia que ele vai montar uma delegacia especializada para investigar a corrupção de deputados... Acabou tudo, né? Porra, pelo amor de Deus. Aí você vai... Cara de coragem, viu? Mas esse é o Rio atual. É um rio onde o inimigo público número um, que o governador disse ontem, que era o Abelha, saiu da cadeia pela porta da frente, apertando a mão do secretário que o governador indicou. Ok. A pergunta é... Temos a Lerge, que são os deputados estaduais, temos o governador, que é o Cláudio Castro, temos a milícia e temos o tráfico. Quem manda no Rio de Janeiro? Agora, milícia e tráfico irmanados em boa parte da cidade, né? Hoje, é bom dizer, o ministro da Justiça foi visitar um complexo de favelas na Maré. E esse complexo de favelas, hoje, o líder é o Abelha. Então, chamou a atenção de muitos brasileiros como que o ministro da Justiça consegue entrar no bunker do Comando Vermelho sem ser hostilizado. Não foi. Com certeza, algum tipo de negociação prévia. Não estou falando que o ministro da Justiça é envolvido com tráfico, pelo amor de Deus. Não, mas ele tem uma negociação para conseguir entrar, para bater um papo... Para conversar com lideranças locais. Mas, ainda assim, chama a atenção. Sim. Porque ele deveria sair de lá, assim, chamar o diretor-geral da Polícia Federal e falar assim, instale o inquérito policial. Porque é uma comunidade chamada Maré, cercada de barricadas. Mas, nesse exato momento, tem alguém comentando aqui, é, mas no outro governo, tinha o pessoal com a milícia também. Sim. Como é que funciona isso, cara? É o Rio de Janeiro atual. Tá. E aqui não tem outra solução. Mas tem alguém que controla isso? Porque, assim... Não, não existe um zero um do crime no Rio de Janeiro. É isso que eu queria saber. Os poderes estão, assim, espalhados em vários grupos. De milícias, de facções do crime organizado, ADA, Terceiro Comando e Comando Vermelho. Mas como que existe? Milícia não é só uma também, tá, Maurício? São várias milícias. Ah, isso é a narcomilícia que você falou? É. E aí você também tem... Lógico que é um poder que existe no Rio de Janeiro até hoje. O Jogo do Bicho. Até hoje, o Jogo do Bicho domina alguns territórios. Mas como que essas coisas, elas se organizam? Porque, de alguma maneira, tem uma organização. Eu já vi muito filme de máfia. Eu gosto de máfia, de assistir coisa de máfia e tal, não sei o quê. Poderoso chefão da vida. E você vê que tem aquela coisa do jantar dos mafiosos. Uma vez por ano, às vezes. O cara se junta. Ah, como é que tá lá? Beleza. Manda um abraço pro sobrinho e tal, mas não mexe na minha área que eu não mexo na tua. Tem um apadrinhamento aqui do tipo assim, ah, eu da milícia não vou pegar a área do traficante, o traficante é meu brother no carnaval e tal. Como é que é essa bagunça? Não, isso no Rio de Janeiro não está acontecendo. É guerra real.